Bem-vindos novos guerreiros, sou o Jacky e hoje irei fazer o vídeo review do cabo da Hyperkin que promete rodar seu Super Nintendo, seu Nintendo 64 e o Gamecube em HD pela bagatela de 30 dólares que dá mais ou menos uns 118 reais. Então parece ser uma opção bem interessante e barata também, principalmente porque roda jogos de Gamecube e as opções para rodar jogos de Gamecube em HD direto do console é bem cara, todas as opções, a mais barata que eu acho que tem é 150 dólares, para você ter uma noção de que a diferença é bem grande mesmo. Então eu vou começar aqui mostrando a caixa para vocês aqui, aqui está a caixa, vocês podem ver, aqui mostra o cabo, como é que é, as duas pontinhas dele e a parte principal do cabo, aqui atrás também mostra os três consoles, falando que roda os três consoles e também fala aqui que ele roda os jogos em 720p. Bom, então aqui está o cabo, vocês podem ver que ele tem duas pontas, que essa aqui é a que liga nos consoles e a ponta HDMI, a entrada HDMI aqui e a entrada nos consoles. E aqui também tem uma entrada que é para você conectar esse cabo USB aqui, você conecta ele, assim, e aí você tem que ligar ele em alguma fonte externa de 5 volts e 1 ampere. No caso, eu liguei o meu no meu computador e funcionou de boa, então esse cabo aqui ele precisa de uma fonte externa, ou você arruma um carregador de celular que tem essa voltagem, ou você coloca no seu computador, no meu funcionou, então provavelmente se você tem um computador ali do lado da sua TV, do seu monitor, algo assim, você pode colocar no seu computador também, ou talvez até no seu notebook. Bom, então eu vou explicar aqui como é que eu vou fazer esse review, né? No caso, esse é um cabo de 30 dólares, e é bem complicado você achar um cabo nesse valor de preço assim, que faça o mesmo que ele faz. Na realidade, nessa faixa de preço não tem nenhum cabo aí que rode em 3 consoles, no caso esse aí, né? Pelo menos eu não achei nenhum, tem o cabo Pound para o Super Nintendo, que ele custa 30 dólares, tá? Acho que todos os cabos Pound custam aí nessa média de 30 dólares, só que ele só funciona no caso em um console, né? A não ser o do Play 1, que roda em Play 1 e Play 2. Então você pode imaginar, será que eu vou comparar aqui com um cabo Pound, né? Para fazer a comparação? Eu não tenho um cabo Pound aqui para fazer a comparação para vocês, né? E mesmo se eu tivesse, eu só poderia comparar com o Super Nintendo, no caso, né? Então eu cheguei a dar uma pesquisada aí no YouTube, e dei uma olhada em alguns vídeos aí do cabo Pound rodando Super Nintendo, né? E eu vou te falar que a diferença entre esse cabo e o cabo Pound é bem pouca. Na realidade eu achei os dois até bem parecidos, até os problemas deles são realmente bem parecidos. Então eu já vou adiantar para vocês que esse cabo aí vale mais a pena do que o cabo Pound do Super Nintendo, principalmente porque ele roda dois consoles adicionais. Então a comparação principal que eu fiz, na realidade, foi com uma comparação que é um pouco fora em questão de preço, né? Que é o Framemacer, que é muito mais caro, né? Só o Framemacer mesmo já é 350 dólares, né? E você ainda tem que comprar um cabo Skart. No caso do Super Nintendo você teria que comprar um cabo Skart, então o cabo Skart aí de qualidade aí seria uma volta de 30 dólares. No 64 você teria que fazer uma modificação, você teria que fazer um mod RGB, e no caso também você usaria o mesmo cabo Skart do Super Nintendo. E no caso do GameCube, a única opção seria o cabo S-Video, né? A não ser que você tivesse um GameCube pau que também pode usar RGB. Então a diferença de preço entre os dois é bem absurda, mas como o Framemacer aí é o que tem a melhor qualidade, né? Que você consegue encontrar, e que também abrange os três consoles, né? Consegue abranger os três consoles. Na realidade abrange muito mais do que esses três consoles, né? Então eu achei a melhor opção aí para fazer um vídeo comparativo. E também no caso do GameCube aí, para quem tem interesse, tem uma opção que chama GCHD, que roda os jogos de GameCube, assim, uma qualidade boa, só que ele custa 150 dólares. Então também é bem longe da faixa de preço. E no caso, é só para um videogame custando 150 dólares, assim, eu acho o preço meio pesado, principalmente porque você arruma aí um Framemacer por uns 300, 350 dólares, e ele roda um monte de console, né? Então o vídeo comparativo vai ser mesmo com o Framemacer. Bom, então eu falei essas opções, mas para vocês ficarem sabendo, né, que tem outras opções sem ser o Framemaster e também esse cabo aí, né? Tem os cabos Pound e também esse GCHD. Tem algumas outras opções também, né? Alguns upscalers um pouco mais baratos, mas a melhor opção normalmente costuma ser o Framemaster aí. Então agora eu vou mostrar para vocês um vídeo comparativo lado a lado, tá? Do Framemaster e desse cabo. E nesse vídeo também vai rodar os três consoles, tá? O GameCube, o Nintendo 64 e o Super Nintendo. E também eu mostrarei o som de cada opção, tá? Então vai ficar lá em cima o som do Framemaster e o som do cabo da Hyperkin. E eu vou ficar alternando entre os sons, tá? Para vocês verem se tem alguma diferença ou não. Bom, então sem mais enrolação aí, vamos para o vídeo comparativo. Se inscreva no canal. 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 E o sininho. Se inscreva no canal. 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 Até que é interessante. E so... E a opção. É muito mais complexo. E compartilhe no canal.